Live Mundial FM Abrindo uma nova semana, né, e tradicionalmente aqui no programa Entrevidas eu sempre trago aí assuntos novos, reflexões profundas, autoconhecimento, espiritualidade, metafísica, prosperidade, sempre de uma forma lúcida, sempre de uma forma a trazer pra vocês aí um olhar diferenciado, um olhar que busque nos aproximarmos da verdade, né, sem fantasias, sem ilusões. E essa semana eu trago um assunto que me perguntam demais, porque é muito presente no cotidiano de todos, né, que é sobre astrologia. Essa semana eu, Marcelo Cotrim, quero conversar com vocês sobre astrologia no olhar da espiritualidade e da psicologia. Vocês vão amar, é uma abordagem profunda, diferente, vocês vão amar essa forma de entender a astrologia que difere da aplicação da astrologia comum, como a maioria dos astrólogos faz. Então vocês vão entender o olhar evolutivo da astrologia, né, de uma maneira mais profunda, com olhar reencarnacionista, você vai entender muita coisa a partir de hoje. Então eu sei que é uma semana que eu vou, vai chover pergunta aqui, né, a partir de hoje. Que bom que tem programa todo dia, né, programa hoje é o primeiro da semana, hoje é terça-feira, tem programa amanhã, quarta-feira também ao meio-dia, quinta-feira um pouco mais cedo às onze da manhã, sexta-feira ao meio-dia também, todos com uma hora de terça a sexta com live, e sábado tem programa também inédito às onze e meia da manhã, detalhe é que o do sábado não tem live, mas ele é inédito e acontece pelo aplicativo ou pela FM, você pode acompanhar sempre os programas do sábado, é legal ter no seu celular aí o aplicativo, baixe o aplicativo da rádio Vibe Mundial FM, Vibe Mundial FM, e acompanhe o programa do sábado de manhã às onze e meia da manhã, que é o único programa da semana que não dá para acompanhar por live, tá, o único que não tem live. Bom, vamos lá galera, vamos falar hoje sobre o tema do programa de hoje, hoje são os signos da alma, os signos da alma, então vamos lá entender melhor tudo isso? Bom, o que que acontece, né? A astrologia é uma pseudociência, né? Ela tem um olhar, na verdade, muito profundo no inconsciente coletivo, e eu quero falar um pouquinho sobre o que é a astrologia, porque às vezes você ouve falar a vida toda sobre o assunto, a não ser que você seja um estudioso, uma estudiosa, a grande maioria das pessoas tem um olhar genérico, muito generalizado sobre a astrologia, e não compreende de fato, e é característica do meu trabalho, eu aqui, Marcelo Cotrim, apresentar o bom senso, apresentar as raízes, né? Apresentar para vocês, de onde vem essa tal astrologia? Qual é o fundamento dela? O que que nós podemos usar para a nossa evolução desse conhecimento multimilenar da astrologia? Então, acho que vocês vão curtir bastante, mas vai ser também uma semana de quebra de paradigmas, quebra de paradigmas, quebra de condicionamentos, né? De um olhar mais aberto, mais lúcido, sobre o tema, tá bom? Olha só, vamos lá entender algumas coisas, né? A astrologia se baseia, basicamente, ela surgiu na antiguidade, ela realmente tem raízes multimilenares na antiga Babilônia, Caldeia, Assíria, no antigo Egito. Então, são conhecimentos muito profundos sobre a astrologia. Porém, a astrologia, ela era um estudo dos arquétipos, ela era um estudo de influências espirituais, né? E de arquétipos. Na verdade, a astrologia não era usada para cartas individuais até aproximadamente o ano de 400 a.C. Então, a astrologia não foi sempre relacionada ao uso de cálculos, aos horóscopos, melhor dizendo, né? O horóscopo é uma referência a dias, datas, horários de nascimento. Porém, não é essa a abordagem que eu tenho com vocês, tá? A abordagem que eu tenho com vocês não relaciona a astrologia com datas e horários de nascimento. Aí você vai dizer assim para mim, ixi, agora embananou o cabeção, agora enchou o cabeção. Como assim? Como assim? A astrologia não tem a ver obrigatoriamente com o dia que nascemos, a hora que nascemos? Não. A astrologia pode ser também compreendida e estudada, como eu abordo, através da comparação com a nossa personalidade. Ou seja, são arquétipos, como os sete raios, por exemplo, são arquétipos que compõem a nossa personalidade. Nós sabemos que existem 12 signos do zodíaco, né? O que são os 12 signos do zodíaco? Primeiro, é interessante entender que a palavra zodíaco, vocês sabem o que significa? Zodíaco significa círculo de animais. Então, na verdade, o zodíaco, ele é uma referência, quase todos os signos são animais. E aí a gente começa a relacionar isso com outras linhas de pensamento. É importante também lembrar que existem, essa semana eu vou ter tempo para explicar muita coisa para vocês, que existem vários tipos de astrologia, né? Essa astrologia ocidental, astrologia oriental chinesa, existem vários modelos, alguns modelos de astrologia. e todas elas se baseiam em modelos arquetípicos, arquétipos, símbolos universais, que no passado eram relacionados à natureza e muito especialmente ao comportamento dos animais, né? Então, os animais se tornaram, o modo do ser humano entender determinadas energias, determinadas forças da natureza, né? Daí quando você se compara com o caranguejo ou com um carneiro, né? Ou você se compara com um peixe, na verdade são animais, né? Vamos olhar o signo de um outro jeito hoje, né? São animais com as suas características simbólicas, com as suas características simbólicas. Ao mesmo tempo, acreditava-se no passado que esses signos, na realidade, eles estariam ligados a forças cósmicas, né? Energias cósmicas. Há um fundamento nisso? Há. Há um fundamento porque nós somos feitos dessa energia divina e cósmica, né? Até aí está tudo certo. Por isso que eu digo para vocês, né? Que eu vou apresentar para vocês uma astrologia profunda, lúcida, ponderada e incomum. Mas que vocês vão amar, acredito, né? Alguns aqui vão se chocar porque existe aí um olhar diferenciado porque se fala comumente, normalmente, sobre o tema. Então, na verdade, a astrologia, galera, quando você vai a fundo nas questões, por exemplo, das influências, né? Dos signos, né? Percebe-se que a astrologia, ela é uma convenção. Se estabeleceu, em algum momento da história, esses doze arquétipos e esses doze arquétipos foram depois com o transcorrer do tempo relacionados a determinados dias no calendário, ou seja, tudo sempre teve a ver simplesmente com a posição do Sol, né? E da Terra, esse grande movimento da Terra em torno do Sol e a própria posição que nós vemos o Sol em relação ao céu, em relação a outras galáxias, estrelas, planetas, né? Na verdade, a astrologia faz uma mistura de todos esses elementos. Pega a Lua, que é um satélite, pega o Sol, que é uma estrela, pega planetas e coloca todos numa categoria mais ou menos igualada, porque é tudo muito simbólico, na verdade, né? Óbvio que nós não poderíamos comparar energeticamente o Sol com a Lua. A Lua é um pedaço de rocha que não tem, obviamente, por mais que ela tenha uma força enorme sobre a Terra, porque mexe com a gravidade da Terra, sem sombra de dúvida, cientificamente falando, isso é provadíssimo, né? O Sol tem uma influência energética absurda, gigantesca. Então, nós temos que olhar as coisas, é uma revisão, né? O que eu, eu aqui, o Marcelo Cotrini estou propondo para vocês, a partir do programa Entrevidas de hoje, nessa semana, uma semana para destrincharmos a astrologia e entender uma astrologia evolutiva, uma astrologia que estuda símbolos, arquétipos, através dos animais, né? Que são, de uma certa forma, são até mesmo, poderemos até chamar os animais, os signos, os animais que estão presentes nos signos de animais de poder. É uma espécie de animal de poder. O seu é o leão, o seu é o capricórnio, é o que? É um bode, é uma... Então, o que que é? Qual é o seu signo? É um carneiro? É um peixe? É um caranguejo? E aí, você vai estudando, analisando, é um touro, né? Então, você percebe que a hora que a gente simplifica e vai para a raiz do processo, a gente vê que é um olhar muito antigo, uma visão muito antiga sobre a natureza e um modo de você se identificar ou não. Ou seja, em algum momento dessa história tão antiga, multimilenar, né? Podemos compreender aí que existiu uma comparação entre alguns comportamentos dos animais e comportamentos das pessoas, né? Houve aí uma comparação nesse sentido, tá? Então, na verdade, turma, quando a gente analisa essa astrologia, né? Que eu falei que é a astrologia dos animais, especialmente, né? Com algumas exceções, praticamente todos os signos são referentes aos animais, nós entendemos algumas coisas importantes aqui. Primeiro, nós podemos usar isso para a nossa evolução? Podemos usar para a nossa evolução, sim. Podemos usar. Podemos utilizar, então, por exemplo, o Marcos me pergunta aqui, lógico, já vem a curiosidade, né? Meu aluno Marcos da Lavecchia, aqui no YouTube, ele está falando assim, gêmeos, virgem, libra, aquário, seriam que animais? Nem todos são animais, foi como eu disse, a maioria, nem todos são. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não dá para falar tudo de uma vez, a gente está começando o assunto, é o primeiro programa da semana, mas, por exemplo, vou pegar aquário. Aquário é uma referência a quando surgiu o símbolo aquário, foi em relação a uma época muito antiga, remota, em que havia numa região do planeta, do oriente, né? Do oriente médio, em que chovia muito lá. E essa chuva abundante, ou seja, o aquário, por exemplo, ele é mais relacionado ao símbolo da água. Então, pega-se o elemental água como símbolo do aquário, entende? Então, são símbolos, na verdade, que estão presentes no inconsciente coletivo. Vibe mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe mundial, FM, FM,